É Tempo de Guarnecer, Serrano do Maranhão apresenta o maior São João da região. De 23 de junho a 2 de julho, a gente se encontra no terreiro raízes da nossa terra. Shows, apresentações folclóricas, nomes nacionais, regionais e locais, na maior festança do litoral. Vá Vá, Radiola Itamaraty, Paredão Animal, Marcelo Namorador, Pimenta e Banda, Companhia Marizes de Bequimão, Boi Brilho de Mirizal. Tem Bumba Meu Boi Encanto Serranense Sotaque Orquestra. Tem Companhia de Dança e Teatro Cupica Maiorá, Dança Portuguesa Majestade de Lisboa, Estrela do Som, Janaína Santos, Louca e Seabra, Tadinho do Acordeon, Tenda Master Hightech. E tem muito mais, Secretaria Municipal de Cultura, Apoio Governo do Maranhão, Realização, Prefeitura de Serrano do Maranhão, Vem Pra Serrano.